Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer um conteúdo um pouco diferente aqui para o TT. Nós já trouxemos a nossa amiga Mihay em alguns vídeos aqui. Semana passada nós tivemos a grande participação de Ronald Kims com a sua fantástica palestra lá na USP e nós já até convidamos outras pessoas para poderem agregar mais aqui ao TT e assim apresentarmos aqui o melhor conteúdo possível para vocês. E hoje nós vamos deixar as coisas aqui um pouco mais light, deixando um pouco o estudo de lado, as leituras, aquela densidade da obra de Tolkien. Muita gente, mas muita gente mesmo, pede para que nós falemos do jogo Shadow of Mordor e nós vamos falar dele sim, especialmente vendo o que foi inventado especificamente para o jogo e o que está de acordo com o legendário de Tolkien. Mas hoje vamos falar de um jogo que está há mais tempo nas vidas dos gamers, que é o The Lord of the Rings Online, ou simplesmente Lothro. É um RPG bem legal e agora está gratuito, ou seja, a princípio qualquer um aí poderá jogar sem custos. Para a realização dessa análise e de uma pequena amostra do jogo, nós contamos com a participação do nosso amigo Augusto Oliveira Chagas, que fez um mega vídeo falando muita coisa bacana desse jogo. O áudio da narração ficou um pouquinho baixo, então eu sugiro que vocês aumentem o volume ou então coloquem os fones de ouvido, beleza? Então aguardem, pois ainda falaremos novamente sobre os jogos relacionados à Terra-média aqui. Inclusive já tem algumas pessoas pedindo até que a gente faça uma análise daquele novo trailer do jogo que vai sair, o Shadow of War. O Augusto deixou aqui o link da Kinship dele para vocês acessarem, e é só ver aqui o link na descrição do vídeo. E o site oficial do game também está aqui na descrição. Esperamos que vocês gostem, e eu deixo aqui o meu agradecimento e um grande abraço para o Augusto pela contribuição aqui no TT. E antes de começar eu já peço a vocês que curtam esse vídeo, deixem seus comentários e compartilhem e divulguem por aí. Bom, então o Augusto comanda a partir daqui, mas só para não perder o costume, é sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Olá pessoal, eu sou o Augusto e hoje eu vêm fazer uma participação especial no Canal Tolkien Talks. Vou apresentar vocês um RPG Online, mas, você já está pensando. O que um RPG tem a ver com Tolkien? Muita coisa né?! Mas acho que é assunto para outros vídeos que o canal vai fazer, Hoje eu vou falar um pouco sobre o Lothro. O que é o Lothro? Primeiro, o que é o Lothro? Como eu falei, ele é um RPG online, um MMORPG, baseado nas obras e mitologias de Tolkien. Lançado em 2007 com o nome de The Lord of the Higgs Online, Shadow of Angmar, pela Turbine. Hoje o game está sobre outra empresa, como vocês puderam ver no logotipo de apresentação no iniciar do game. Onde estão todos os direitos de exploração e tal. E chegando ao final desse ano agora que passou, os direitos foram se tornados públicos. Então a gente não vai ter mais restrição em trabalhar com as obras de Tolkien. Você pode trabalhar, você pode publicar, então ficou mais acessível. Vamos lá. Em sua versão inicial, em 2007, o game contava com algumas regiões. Como o Bri, Rivendell, Angmar e com o passar dos anos foram ganhando expansões. O que é expansão? As expansões são novos mapas, novas áreas a serem exploradas. Como Minas of Moria, em 2008. A Floresta das Trevas, onde o Bilbo passa com a comitiva para derrotar o dragão. Isengard, onde o Mery e o Pip derrotam o ser humano com a ajuda dos Ents. A Floresta das Trevas e Rohan, onde o Palácio de Andorras, onde o Legolas e o Aragorn e o Gimlin vão ajudar na batalha de Helm Zip. O game, pessoal, como vocês podem ver no vídeo ao fundo, ele é um gráfico muito bonito, bem fiel às histórias de Tolkien. Vamos mostrar para vocês o primeiro mapa principal, que é o Ereador. Ele recebeu muitos prêmios pelo seu trabalho técnico, como melhor expansão em 2008, 2009, 2010, melhor MMORPG. É isso mesmo, pessoal. Ele ganhou do WoW em algumas expansões. E pela sua fidelidade com o universo Tolkien, tá bom? Então, vou falar um pouco sobre o game e mostrar a vocês alguns locais da Terra-média, tá bom? Vamos lá, começando. Vamos começar a falar sobre o game. Vou fazer um... Vou para Rivendell para vocês conhecerem o local e verem um pouco mais do gráfico. Bom, começando a jogar. O que você precisa para entrar na Terra-média e poder lutar ao lado do Frodo, do Sam e da Sociedade do Anel? Bom, um PC é um notebook. É o mínimo, né, pessoal? Com a conexão razoável com a internet. Eu, particularmente, cheguei a jogar com a internet discada. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Tá? Internet não é um limitador. Bom, qualquer PC, qualquer note. Não, pessoal. Tem que ter pelo menos uma plaquinha de vídeo ali, dedicada ali. Pô, Augusto, eu tenho um computador comprado nas casas baianas. Aquele Intel Pentium Celeron D, aquele antigão. Pô, se você tiver uma plaquinha razoável, dá para você brincar. Dá para você brincar. Não dá para você fazer as partes finais do game, conhecer lá... Misty Mountains dá para você ir. Não dá para você conhecer, tipo, Minas City e a Osgliat, que é um mapa mais pesado. Vocês devem reconhecer essa casa aqui, né? O nome que apareceu. The Last Homely House. Estamos em Rivendell, que é Valfenda. Tá bom? Vamos ali conhecer alguns personagens do livro ali, só para vocês terem uma breve noção de como é o game. Depois eu mostro outros locais da Terra-média para vocês. Tá. Vamos lá. O PC. O PC tem que ter pelo menos uma placa de vídeo razoável e uma dedicada já é o suficiente. Eu. Eu jogo, brinco no meu notebook. Eu tenho um notebook 1i3 de... comprado em 2009. Tá. Ele tem 3 GB de RAM e 1 GB de vídeo dedicado. Então ele roda... Dá para brincar. Dá para me... Quando eu estou fora de casa, eu consigo jogar com ele. Olha só quem está aqui. Kendoff Frudo. Merri, Pip e Sam. Certo? Tem outros da comitiva aqui. Tá. Hoje, esse computador que vocês estão vendo a gameplay no fundo, ele é um... FX... É um AMD FX-6300, só que ele está overclockado com 4,2 GHz. Tem o 16 GB de RAM. Esse de DDR3, 1600 MHz. Tem o... Um SSD e duas placas de vídeo, totalizando 4 GB de memória de vídeo, VRAM. Só que eu uso em Crossfire, que é duas placas trabalhando em conjunto. Dá para rodar o game quase tudo... Aqui. Em gráficos. Tudo no... No máximo, certo? Há um... FPS razoável aqui. Tá? Então, vocês querem jogar... Ele... Você pode baixar no seu computador e testar. Eu acredito que irá funcionar assim. Talvez não nessa qualidade gráfica aqui. Mas... Você não vai ter muito problema, tá? Outra coisa, o game é totalmente de graça. Ele é grátis para jogar. Você tem... Você pode baixar o game na Steam. Ou no site oficial do jogo, que é o TheLotro.com. Tá? Conhece esse aqui? Alguém conhece esse personagem? Tá, vamos ali. Vou mostrar para vocês... Angmar. Só para vocês terem uma noção do tamanho do... Do... Do mapa. Tá, vocês podem jogar o game totalmente de graça. E... Se vocês tiverem tempo e vontade, não precisa gastar nem um real. Isso, lembrando. Nem um real, vocês vão ter 95% do jogo. Vocês só não podem ter acesso ao PVP se não pagar. Tá? Então... Poxa, Augusto. Como que eu faço para jogar de graça sem pagar? Meu pai não vai me dar grana. Eu não tenho grana. Eu não estou afim de investir. Bom, pessoal. O que vocês têm que fazer? Crie uma conta free. E joga. Vocês vão receber missões que são essas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O DidiLog. Cada missãozinha dessa. Você ganha esse aqui. Lotro to Wine Points. Lotro Points. Desculpa que trocou o nome tem uma semana. Aí vocês juntam o suficiente. Venham na Lotro Store. Que é a loja do game. E... A Conte. Expansões. E compra. Por exemplo, expansão de Asengard custa 2.495 Lotro Points. É complicado? É. Mas dá para fazer. Não é difícil de você conseguir esse valor. Se vocês tiverem vontade de jogar. Quiserem jogar. Pode me procurar. Que eu ensino o caminho das pedras. Vocês conseguem farmar por dia. Média de... 300... 250 TPs. 300 TPs por dia. Em... 2 horas e meia. 3 horas de jogo. Tá? Muito fácil. Então... Dá para você comprar todo o conteúdo em game. Sem gastar nenhum real. Tá bom? Vamos... Só fazendo deeds. E farmando TP. Certo? Mas... Tem algumas restrições para quem é free. Que... Eu vou fazer outros vídeos. É só uma apresentação básica. Para vocês conhecerem o game. Se vocês quiserem... Saber mais sobre o game. Eu vou deixar meu canal. Vou fazer um... Vou fazer um canal da minha Kinship. Que é o meu clã. Que é o meu grupo de jogo. Que chama Os Filhos de Ronin. Com informações básicas. Tutoriais de como farmar. Explicação um pouco mais detalhada. Sobre cada classe. Tá? E como... E quais servidores. Como vocês devem jogar. A classe do game. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só... Vamos lá. Vamos para o conteúdo final do game. Só para vocês terem um conhecimento. Vou mostrar para vocês um local ali. E vou falar um pouco sobre a classe... Os personagens e as classes. Estou levando vocês para Itlien. O norte. Depois de Londor. As margens ali da... Da montanha da Perdição. Depois do rio que... Que passa em Osgliat. Que é atualmente o mapa mais novo lançado do jogo. Esse local aqui vocês devem conhecer. Que... Essa... Essa cachoeira. Essa caverna aqui. Vocês devem ter uma... Quem é fã. Deve... Sabe... Ter uma breve noção. De onde que é. Remote Quest. Vou mostrar lá fora para vocês. Vou tentar fazer um vídeo mais curto. É só para apresentação. Para vocês. Terem uma... Uma breve noção de como que é feito. De como que é o game. Aqui por exemplo. Já roda. Abaixo de onde estava. Porque os mapas antigos. São um pouco mais. Mais leves que os mapas atuais. O mapa. Itlien. Norte Itlien. Aqui. Minas Tirith. Eu posso ir lá. Depois eu levo vocês em um outro vídeo. O mapa de... Ó. Já tem um Warband. Que isso. Isso é novidade. Viu pessoal. Aqui ainda não foi lançado. Nenhuma dessa parte. O mapa de Areador. Que eu não vou mostrar para vocês. Gondor. Gondor. Vivan lift. O Thereger. O sul de Mirkwood. Lot Loren. Morya. Isengard. Frangorn. Oalah. Tiilhã. Onde está? Tá pra cá. Conhece essas duas aqui Esse lago e essas duas estátuas Pois é, dá pra conhecer lá Deixa eu mostrar pra vocês um último local Eu já vou levar vocês as classes Só pra vocês ficarem E conhecerem um pouco o básico do game Tá bom? Só um minuto Vamos lá, eu vou pôr um videozinho de cada personagem Um videozinho explicativo do jogo, tá? Bem simples Bem direto De cada classe vocês teriam uma breve noção De como que se luta De como é feito Essa parte do mapa aqui é um pouco mais pesada Então, às vezes Mesmo um computador bom Ele dá umas congeladas O gráfico é muito bonito Vamos lá Quem me falar qual é aquela cidade ali As portas aqui A marcha do rei Onde nós estamos indo Eu Dou 5 golds pra quem começar a jogar Se ele me falar Se ele me falar Ia começar a jogar Tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Os vídeos com as explicações das classes Bem rápido O Browning O Browning É um mestre de estrelas e misdirection Ela é capaz de confundir as suas foes com uma variedade de trevas e debilitadoras Ela também é capaz de confundir as suas habilidades de estrelas e atras Ela também é capaz de atacar as suas inimigas Ela é capaz de confundir as suas inimigas Ela é capaz de confundir as suas inimigas Ela é capaz de confundir as suas bandas de guerra Ele luta com duas espadas ou com uma espada de duas mãos Ele bate muito Ele é o guerreiro de espadas De contato Ele é o melee Ele é um dos DPS mais fortes do game Ele é inspirado em Adivinha quem? Uma moeda de ouro pra quem adivinhar É isso aí pessoal Em Ginlin O anão da comitiva Ginlin filho de Gloin Vamos lá O guardião O guardião é um protetor dos jovens E um protetor dos jovens E um protetor dos jovens Ele é capaz de confundir as suas ferramentas E de retalhar de forma O verdadeiro guardião Ele está no fronte da batalha Enquilando seus alias De as suas ferramentas De seus inimigos O guardião é o tanque do game Ele é o que? Ele segura a porrada Ele toma menos porrada Ele segura o bicho Os mobs Para eles não matarem os outros personagens As outras pessoas do grupo Então ele é inspirado em quem? Em Sun É isso aí pessoal Ele é inspirado no Sun Vamos ao Hunter O Hunter Ele é o arqueiro do game Ele é inspirado no Legolas Certo? Nada mais justo Vamos lá O Lord Master O Lord Master é o mago do game Ele é o mago do game Ele é o mago do game Ele controla os elementos da natureza Pode sumonar alguns betes Para ajudá-lo em batalha E ele foi inspirado Nada menos do que Ele é o ronde Ele é o minstrel Ele é o curandeiro Ele canta canções Ele é o bardo Para poder curar Através da sua música Ou a vida é renovada Então ele faz esse papel de healer do grupo E ele é inspirado no Aliás na Lutien Certo? Muito interessante A inspiração O Rune Keep O Rune Keep Ele usa a magia das runas E das línguas Para poder invocar poderes E vendidas no mágico Como choque e fogo Ou eletricidade e fogo Ele é uma classe inspirada em Loth Loren Tanto é que ele só veio aparecer no game Depois da expansão de Moria Ele veio por causa Uma homenagem a Loth Loren Ele foi inspirado em Haldir Haldir de Loren E seus irmãos Romir e Orofir Ele necessita da expansão De Minas of Moria Para você poder jogar com ele O Warden é um mestre Of the spear In Javelin Sworn to protect those That cannot protect themselves At home In the thick of melee The Warden Weaves powerful combinations Of attacks To fell her foes And strengthen Her own resolve Against the Dark Lord O Warden Ele é um guerreiro Que usa armadura média Eu costumo brincar Que ele é um espartano Um 300 Tanto é que ele saiu Ele saiu junto com a expansão De Minas of Moria Ele é inspirado Nos guerreiros de Loren Também Tá? Mas Ele Eu costumo comparar ele A A um espartano Pelo modo de jogo E a gente tem uma classe nova Que é o Browning Que se alguém adivinhar Em quem que ele é inspirado Men and women Of Bayorn's line Possess the power To take the shape Of mighty And fearsome bears As their wrath increases So too With the strength And capabilities Of their animal forms The Bayoning Can harness this ability To deal damage Resist the onslaught Of enemies Or support Of fellowship Of adventurers Ele é inspirado No Brown Ele é um transmorfo Ou troca pele Que se transforma Um poderoso urso Você pode ser um urso branco Urso pardo Urso negro Conforme você troca Suas skins lá Suas equipes Tá bom? Muito interessante a classe Tá? Algumas classes Só são jogáveis Apenas com algumas Determinadas raças Tá? O hobbit Só pode ser guardião Ministrel Burglar Warden E Hunter O elfo Pode ser guardião Lordmaster Ministrel Rony Keep Warden Champ E Hunter O humano pode ser Todas as classes Exceto o Rony Keep E o único que pode ser Capitão O anão pode ser guardião Minestrel Rony Keep Champion E Hunter Podemos ter também Algumas profissões No game Tá? Meu capitão Por exemplo Ele é um Apple Smith Que ele faz armas Então você pode No jogo você permite Que o jogador escolha Sete vocações Cada vocação Possui três profissões Em um conjunto de atividades Que você escolhe Para o seu personagem De exercer durante o jogo Não é possível Pregar profissões Separadamente Você apenas escolhe a vocação E só pode ser escolhida Uma vocação Ou você Não desistiu Você pode trocar ela Você não gostou De ser cozinheiro Que é farmer Você não gosta de plantar Você quer ser o Apple Lá Depois do level três Da vocação Você zera toda ela E começa do zero O cook Que é o cozinheiro Produzir comidas O fazendeiro O forest Que trabalha A madeira O joalher Que trabalha Faz joias O metal smith Que é o ferreiro O prospector Que é o minerador O telho Que é o faiate Trabalha couro Trabalha peles O Apple smith Que é o meu personagem Que eu sou Nível máximo Sou prospector E o Apple smith Que eu faço armas De level dez Até Armas de level cem Tá pessoal Cada profissão Precisa de algo Para ajudar a outra Por exemplo Eu preciso de Metais Engotes Que o prospector faz Se eu não tivesse o prospector Eu deveria Tinha que comprar Alguém que tenha Essa profissão Bom O cenário Vou falar um pouco Sobre o cenário Para vocês Vamos dar uma voltinha Na minha casa Para vocês terem noção Estão todos os itens Que eu ganhei jogando Durante meus oito anos Os mapas Se você colocar A cabeça da tartaruga Cabeça de orcs A cabeça de alguns orcs Colocados no jarro Certo Vou mostrar para vocês O meu maior legado O que eu tenho mais orgulho De ter Só que não está na minha casa Está na casa Da minha família Da Kim Ship A espada de um balrog Que a gente mata Level 50 Vou mostrar para vocês Aqui Tá, o cenário Vamos lá Enquanto carrega Hoje o game está As portas de morte Já passamos Para o batalho De campos de Pelennor Estamos na marcha Do rei Que usa para Destrar o Senhor dos Anéis Enquanto o Frodo Tem uma chance Para destruir o anel No fundo Estarei mostrando Um pouco O tamanho dos mapas E regiões De cada expansão Lembrando que Todos os brasileiros Estão no servidor Arkenstone Vivo o rei Sobre a montanha Olha só Estou gravando ao vivo Então Às vezes Alguém fala comigo Ali, tá pessoal Olha só É o Dragosh Que veio em uma homenagem A Smaug Tá Ele é um parente distante Um dragão Ele não consta Nos livros Nem na mitologia Mas É uma Uma senhora adaptação Tanto é que O Tolkien não deixou claro Quantos dragões Sobreviveram Às eras Smaug foi um E não há informações Sobre outros Então Deixa um aberto Que foi muito bem aproveitado É uma instância Muito boa de fazer As referências Estão em todos os lugares Olha só Essa referência aqui É Sobre quem A estátua de quem Uma pequena homenagem E esse espelho Lembra vocês De alguma coisa Uma fonte Uma simplesinha Vamos à casa Da minha família Essa pintura É de onde Alguém conhece Esse local É ela Pessoal Muito legal Né O modelo De onde Um item De casa Muito interessante Tá 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 Vamos ali Vou levar vocês A Minas Street Bom lá Uma dica boa Se você for apaixonado Que nem eu Eu Puxa Eu jogo há oito anos Então Eu só ativo há oito anos Uma boa dica que eu tenho Começar Jogue com a raça E com a classe Que você mais se identificar Pois como O seu primeiro char Você irá descobrir A terra média Entre na aventura E nada melhor Do que jogar Com o que você deseja Certo Arqueiro Tank Ou barda A experiência definitiva Pode ser o estilo de jogo E não pela classe Cada personagem Tem um estilo de jogo Diferente Então O jogo Para o barda É diferente Do jogo Do Hunter Mas Os dois Não tem Não muda nada No endgame Tá Aqueles que querem jogar Mas não querem pagar Você pode fazer Farms de TPs O que seria isso? Você pode trabalhar No seu jogo Para produzir TPs Para assim Você compra as áreas novas E pode jogar Na média Um jogador acostumado Pode fazer de 200 A 300 TPs E não mais que 2 3 horas de game Um jogador vem Se for em grupo Pode ser mais rápido Basta você jogar Se você não tem Esse tempo todo E mesmo assim Quer jogar Pode comprar os mapas Play Steam Ou pelo Auto Store Eu particularmente Uso um cartão pré-pago Que você compra Em qualquer loja americana Se chama-se Acess Card E só gasto O que eu quero gastar Gasto sem surpresa Por quê? Porque ele é um cartão pré-pago E ele pode ser usado Para compras internacionais Então eu venho aqui No Lato Store Tá E compro a quantidade De TPs Que eu quero Aqui ó Lato Points Tá dando o dobro De pontos Por 7 8 dólares 8 dólares A 3 reais Dá 24 26 reais Você compra Você compra um mapa Por 26 reais Tipo é meio puxado É Mais Você pode farmar Se você não tiver Com o tempo Olha só Vamos encontrar Uma estátua Aqui Para ver se vocês Reconhecem o nome Estátua de Estátua de Rorim I Filho de Belangorne E esse aqui Estátua de Turim I Filho de Rorim Certo? Então tem várias Referências aqui Em Minas State Agora eu agradeço O tempo dos senhores E deixo o meu convite Para Para vocês Aqueles que são Apaixonados pela Terra Média Que venham lutar Contra o céu do escuro Venham participar Conhecer cada detalhe Desse mundo mágico Eu serei seu guia Se vocês desejarem Basta vocês Procurarem me adicionar Lembrando que o servidor Que tem mais brasileiros É o Arkenstone Eu tenho uma Kim Pequena Mas o pessoal É muito amigo E se ajuda bastante Existem vários Outros Kims Como O Precioso de Gollum Luz do Brasil Hoje e atualmente Não é fazendo propaganda Mas Tem o que tem Que é verdade Deve ser dito É A maior Kim Brasileira No servidor É A Isilados da Terra Média Eles tem uma página No Facebook Eles tem A gente tem uma página No Facebook também Os Filhos de Rurim Basta você procurar Filhos de Rurim Lotro Que você vai ser bem aceito Se qualquer dúvida Pode me procurar Eu sou o líder do grupo Eu sou o Dastam Tá E tenho meus officers O Devassa Tenho O Locão Então Todos eles estão prontos Para poder ajudar vocês Você pode procurar Preciosos de Gollum A Luz do Brasil A Isilados da Terra Média Pode tentar criar Sua própria comunidade Jogar com seus amigos Lembrando que O servidor É o Arkinstone Eu aconselho vocês A começarem no Arkinstone Porque jogar com brasileiros Jogar com amigos É muito melhor Do que jogar sozinho Certo? Então Para encerrar Vou mostrar Um dos locais Que eu acho Mais bacana De Minas Street Master 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 Tier É Esse aqui mesmo Que é A Árvore Branca Os detalhes são Ó Os detalhes são Perfeitos Tá Convido vocês A jogarem comigo Pois Eu quero atrair Uma comunidade brasileira Muito boa Para o game Então Estarei disposto A ajudar Estarei disposto A ensinar Vou fazer Alguns outros vídeos No meu canal Que vou deixar Para vocês Aí depois Se vocês procurarem Lá No Youtube Vão ter Os vídeos De como Ensinando a fazer O farm de TP Ensinando a fazer Instâncias Ensinando sobre O que é TP Mais detalhadamente Ensinando cada classe Tá bom? Então Deixo com vocês O meu convite Para Que todos venham Participar E Lutar contra as forças De Sauron Tá bom Pessoal Muito obrigado Desejo vocês Tudo de Melhor Tudo de Bom E que A chama de Além de Nunca se apague No coração de vocês Tá Muito obrigado Até mais Até o nosso Encontro Na Terra Média Pessoal Tchau 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 Amém. Amém.